Uma loja especializada em linho, aqui é Liverpool Moda Homem e realmente eles dão um show em moda masculina. Não adianta procurar outro tecido não, hein? Só por o linho. Ou braço pérola, ou por o linho italiano, camisas estampadas, calças pra você formar um belo conjunto, gravatas, toda linha de acessórios. Liverpool Moda Homem em três vezes o pagamento com a qualidade que você procura, com o caimento perfeito. Aqui tem as calças em várias opções de cores pra você, inclusive a branca também. Aqui saindo só por três pagamentos de 14 reais na promoção, uma calça como essa, preguinha, o bolso, tá? Eles têm um recorte todo especial, costura dupla. Aqui, três pagamentos de 14 reais na promoção. As camisas estampadas estão realmente muito bonitas, puro linho italiano na Liverpool Moda Homem por três pagamentos de 9 reais. Três de nove, uma camisa dessa qualidade, desse nível, os botões combinando com a camisa, um capricho só pra você aproveitar. E o preço é excelente. Xadrez, tem várias opções também de cores em xadrez, por três pagamentos de 13 reais, tá? Uma senhora camisa pra você formar um belo conjunto. E como homem fica elegante com o linho, você sabe muito bem disso. E aproveite também as camisas lisas, tá? As cores lisas de manga curta por três pagamentos de 12 reais. Camisa branca indispensável, tonzinho pastel, três pagamentos de 12, é um excelente preço. E o costume, em puro linho, eles têm mais ou menos 10 cores pra você aproveitar o azul marinho, que é charmoso. Olha, qualidade no acabamento. Diga-me, olha só, todo forrado. Um costume como esse sai por três pagamentos de 48 reais. Sabe o que é isso? Você tá vendo aí costume por 200, 200 e pouco aqui, puro linho, por três pagamentos de 48? Impedível. Eu só vou mostrar as bermudas pra você. Bermuda tem com elástico e também com costa, tá? Várias opções de cores. E você pode escolher também gravatas, meias, cuecas, em puro linho, aqui na Liverpool Moda Homem. Essa promoção vai até sexta-feira. Eles ficam de segunda a sexta, das 8h30 até as 19h. Sábado, das 8h30, às 14h. Domingo não abre. Rodoto Zucin, 130 em Santana. E o telefone 298-4745. Tudo em três vezes. E se você tiver cartão e visa, eles também aceitam. Liverpool Moda Homem, um show em moda masculina.